Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Volta de quarteto é trunfo para Flamengo findar jejum e encaminhar vaga na Libertadores. Jejum, estádio acanhado, derrota recente na bagagem. O Flamengo encontrará uma série de fatores que podem atrapalhar os seus planos a partir das 19h, de Brasília, desta quinta-feira, no estádio São Carlos Apoquindo, quando visita a Universidade Católica pela terceira rodada do grupo H da Libertadores. Um trunfo importante de Paulo Souza para encaminhar vaga é a volta do quarteto ofensivo composto por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique não atua desde o jogo contra o Taleres Argentina, no Maracanã, e pela segunda rodada do torneio. O camisa 27 tem vivido com problemas físicos, tanto que o mais recente, tendinopatia constatada por exame no joelho direito. Foi o oitavo em menos de um ano. Agora, de volta à lista de relacionados, pode ultrapassar até a marca de Zico pelo Flam em Libertadores. Notícias relacionadas atualmente, BH está igualado a Galinho em relação aos maiores artilheiros do clube na competição, com 16 gols marcados. O líder é Gabigol, com 21 tentos e que voltará a reeditar a parceria de glórias memoráveis nesta noite. Quanto ao quarteto, desde o confronto diante dos argentinos, são três jogos consecutivos, sem que o míster possa escalá-lo, contra São Paulo, Palmeiras e Atlético, todos pelo brasileiro. Com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol iniciando uma partida, o Flam sempre viu o gol de um dos integrantes e ainda não perdeu com Paulo Souza, que terá outra oportunidade, seja para iniciar ou no decorrer do duelo em Santiago, para entrosar os principais talentos rubro-negros na fase ofensiva do time. O retrospecto é o seguinte, publicidade, Atlético Mineiro 2, 8, x, 7, 2 Flamengo, Supercopa do Brasil, gols, Gabigol e Bruno Henrique. Flamengo 2x1 Vasco, décima rodada do Carioca, gols, Felipe Luiz e William Arão. Vasco 0x1 Flamengo, ida da semifinal do Carioca, gol, Gabigol para afindar o jejum e encaminhar vaga o Flamengo, terá que superar o estádio São Carlos de Apoquindo se quiser alcançar um feito inédito, vencer o time chileno no palco localizado em Las Condes. Por lá, jogou quatro vezes. Só venceu no estádio uma única vez, porém, curiosamente, o rival não era a Universidade Católica, mas, sim, o Palestino, pela Sul-Americana de 2017. Os três jogos contra a Católica no São Carlos de Apoquindo, cuja capacidade é de 18 mil torcedores, terminaram com derrota para o Flamengo. Veja aqui. E Arão, que estava no último revés, 2017, citou as dificuldades que o rubro negro irá se deparar. Obviamente. São dois times e momentos completamente diferentes. Dá para lembrar que é um caldeirão, muito difícil jogar lá, historicamente. Que eu me lembre, fizemos uma boa partida, mas levamos um gol de bola parada, marcado pelo Santiago Silva, 1x0. O que a gente espera é mais uma partida difícil e dura de Libertadores, mas temos condições de apresentar um bom futebol lá e sair vencedor, disse o Camisas 5. Caso o Flamengo vença, chegará a nove pontos, se isolará na liderança do Grupo H e de quebra. Pode repetir 2021 e encaminhar vaga nas oitavas antes mesmo de iniciar o retorno. Mais um jogo difícil, importantíssimo. Três pontos já encaminham e nos dão uma tranquilidade muito grande para a sequência da Libertadores, a gente pôde treinar, corrigir algumas coisas e esperamos apresentar um bom futebol, além de fazer os três pontos para encaminhar classificação, completou Aral. Publicidade.